Bom dia, boa tarde, boa noite meus queridos, como é que vão vocês? Espero que seja tudo excelente. E no vídeo de hoje, aproveitando que vai lançar o filme Liga da Justiça Snyder Cut, nada melhor do que a gente tirar a poeira do quadro porcentagem e fazer um vídeo dessa Liga maravilhosa. Onde a gente vai mostrar hoje personagens que podem vencer, sem muitos esforços, a Liga da Justiça inteira. É claro, estou falando da Liga da Justiça do universo cinematográfico da DC. Então esquece aquela Liga da Justiça dos quadrinhos, toda poderosa e incrível que faz facenhas absurdas. Bem, tendo dito isso, sente-se, pegue uma pipoca e vamos ao vídeo. Abrendo a nossa lista está Delson Howard do jogo Infamous Second Son. Delson é um conduíte que são pessoas com capacidade de manipular os elementos. Ele tem a capacidade de roubar poderes de outros conduítes. Ele é capaz de manipular os seguintes elementos, sendo fumaça, neon, eletrônicos e por fim de concreto. Cada uma delas permite capacitar de algo, como o neon que faz ele conseguir correr na velocidade da luz e a fumaça que faz ele ser intangível. Sendo assim, com essa gama de versatilidade, ele poderia combinar ambas e vencer vários membros da Liga da Justiça, como Mulher Maravilha, Batman, Flash e Aquaman, por exemplo. Sendo assim, a sua chance de vitória é de 33%. 2. Ghidorah Ghidorah deve ser possivelmente o monstro mais poderoso do Monsterverse. Só que o seu tamanho ele poderia massacrar vários membros da Liga da Justiça, como Aquaman, Cyborg e Batman, por exemplo. Além dele possuir seus raios elétricos que podem ferir monstros tão fortes e tão resistentes como o Godzilla, e a sua regeneração que chega a um nível de celular. Sendo assim, a sua chance de vitória é de 59%. 3. Madara O Madara possui atributos físicos bem superiores aos pesos pesados da Liga da Justiça, como Superman ou Mulher Maravilha. Além dele ser dominante em Nijutsu, Taijutsu e Gijutsu. Possuindo também muito tempo de experiência, já que ele lutou na guerra de Senjun vs Uchiha. Ele humilharia a Liga igual ele fez aos 5 Kages. Por ser comparável em atributos físicos e também ter muita versatilidade e combinações, tipo o Suzano e os clones. Possivelmente ele ia brincar com eles falando que vocês querem apoiar com ou sem Suzano. Sendo assim, a sua chance de vitória é de 85%. Menções Honrosas Galera, essa lista teve muitos personagens para ser botado, mas eu tive que excluir algumas. Mas, eu vou botar em menções honrosas alguns deles. Então, bora lá. Primeiro, a equipe O7 da série The Boys. Alguns deles são bastante inferiores à Liga, mas personagens como o Homelander poderiam dar bastante trabalho. Goku Galera, o Goku é basicamente um personagem que não é nem para ser comparável com a Liga da Justiça do DCU. E sim, para ser comparado com a Liga dos Quadros mesmo, de tão poderoso que o Goku é. Então, acho que eu não preciso nem explicar o motivo do Goku poder vencer a Liga da Justiça e ele nem estar aqui nas menções honrosas. Por fim, a classe S. São heróis que também estão em alto escalão do universo do One Punch Man. Personagens bastante poderosos, como o Genus, o Flash, o Black, o Atomic Samurai e até mesmo o Fucking, eu não repito, o Fucking que eu sou fanboy desse personagem, o Silver Fang. São heróis muito poderosos, comparáveis ou até mesmo superiores à Liga da Justiça. Mas bem, chega de lenga-lenga, vamos logo falar quem foi o último personagem escolhido para essa lista. E ele é Globe. Globe que nada mais nada menos que a personificação de toda a maldade do universo. Sendo uma entidade cósmica essencial para o universo funcionar. Seu poder é tão colossal que nem o desejo do Prismo pode reverter os efeitos do poder dele. Galera, o Prismo é uma entidade cósmica que pode alterar a realidade como bem entender com o desejo dele. E nem assim ele conseguiria alterar um poder realizado pelo Globe. Sendo assim, poderia massacrar sem nenhum esforço a Liga da Justiça, sem nenhum esforço, pigo de suor ou dificuldade. Sua chance de vitória é de 100%. E bem galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, lago um oco nesse like, se inscreve no canal, compartilhe no vídeo, é claro, comente o que você achou do vídeo. Eu quero que você me diga se você concorda, queria acrescentar mais um personagem que pode sua Liga da Justiça. Ou só comenta aí para me enxergar que você vai estar me ajudando de qualquer forma. Bem galera, é isso, fiquem com Deus e fui! Calma que esse fui saiu meu zoado, vou falar de novo. Fui! Agora sim!